O que é isso? A ver que vai me encerrar e me encerrar. Ei, Paulo. Ei, não. Eu tenho um estil de meu vida, viu? Estou estil de meu vida? Sim, estando em sujeitos em sono de nossa cabeça. Oh, a head. Onde está a cabeça? Onde está a cabeça?